Olá, meus amores, tudo bem? Primeiro ano. Hoje é dia 5 de 10 de 2020, certo? Hoje nós vamos estar lendo a atividade avaliativa de história. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui. Bom, 5 de outubro de 2020, professora Hermosa, certo? Avaliação de história. Os meios de transporte são instrumentos ou objetos utilizados para a locomoção de pessoas, animais ou coisas, certo? Então, os meios de transporte, eles são utilizados para levar as pessoas de um lugar para o outro, ajuda na locomoção. Então, vamos completar? Primeiro, complete as frases usando as palavras que estão no quadro abaixo. Quais são as palavras? Trem, helicóptero, metrô e barco. Letra A. O. É um meio de transporte que voa. Qual é o meio de transporte que voa? Copie lá do quadro. O. Se locomove pela água. Qual é o meio de transporte que se locomove pela água? O. Anda sobre a estrada de ferro. Qual é o meio de transporte que anda pela estrada de ferro? D. O. É um meio de transporte que leva muita gente. Qual desses meios de transporte na cidade que leva muita gente? Vamos responder. Numere corretamente. Um. Para terrestre. Dois. Para aquático. Três. Para aéreo. Então, eu tenho aqui avião, metrô, carro, navio, balão e barco. Numere corretamente. O que for terrestre, você vai colocar um. O que for aquático, dois. O que for aéreo, três. Trânsito. É o ir e vir de pessoas, animais ou automóveis de um lugar. É a locomoção. Trânsito. É aquele movimento de pessoas que vão e voltam de um lugar para o outro. Tanto pessoas como animais. Certo? Por isso que envolve o trânsito. Marque V para verdadeiro e F para falta. A. Quando a pessoa está sentada no banco de trás do carro. Pode ficar sem cinto de segurança? E aí? Verdade ou falsa? Responda. B. O motorista não pode usar celular dirigindo? Verdade ou falsa? Responda. Meninos e meninas. É sempre mais seguro atravessar na faixa de pedestre? E aí, gente? Na letra C diz. É sempre mais seguro atravessar na faixa de pedestre? O que vocês acham? Verdade ou falsa? D. Antes de atravessar a rua, não preciso olhar para os dois lados? E aí, gente? Será que ao atravessar a rua, eu não preciso olhar para os dois lados? Quatro. De acordo com o que foi estudado, ligue corretamente a sinalização ao que se refere. Cone, stop, guarda, vertical, gestual ou auxiliar? O que for vertical, você vai ligar. E o que for gestual e auxiliar, também. Aqui eu tenho luminoso, sonora e horizontal. E aqui eu tenho as imagens. Ligue corretamente. Bom, os meios de comunicação são instrumentos ou objetos utilizados na comunicação entre pessoas. É a forma de nos comunicar, de conversar com alguém. Quais são as formas que você pode estar utilizando para conversar com as pessoas, hein? Então, vamos lá? Complete as palavras com as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E descubra os meios de comunicação. Depois, descobriu os nomes? Depois, ligue cada um ao seu desenho, certo? A sua imagem correta. Seis. Marque um X na opção que só aparece em meios de comunicação. Ok. Então, o que vocês vão fazer? Marcar um X somente na frase, somente onde aparecem palavras referentes aos meios de comunicação. Não pode ter outra coisa, a não ser meios de comunicação. A, celular, computador, ônibus, moto e secador. B, carta, computador, celular, televisão, rádio, revista. C, carro, celular, jornal, bicicleta, mesa e lâmpada. A forma de se vestir varia por causa do gênero. Masculina e feminina. Da estação do ano também. Da situação, da cultura e da época em que cada um viveu. Bom, leia as frases e escreva A para o que for adequado, que eu devo usar, e N, A para aquilo que não é adequado. A, no verão visto o meu agasalho e vou para a praia. Vou à praia com toda a minha família. A ou N, A. B, é importante usarmos camisas térmicas para proteger a pele da exposição ao sol quando vamos à praia ou à piscina. A ou N, A. A, para adequado e N, A para não adequado. C, em época de chuva, vivo sempre sem camisa e descalço. A ou N, A, adequado ou não adequado. A, B, chapéu e boné servem também para proteger o rosto do sol. A ou N, A, responda meninos e meninos. Bom, os povos indígenas têm muitas histórias. Os índios vivem em tribos, cada uma com seus costumes. Marque a resposta certa. A, onde o índio mora? Onde o índio mora? A moradia do índio fica onde? Na cidade, na tribo ou no condomínio? Marque a alternativa correta. B, o que os índios fazem? O que os índios costumam fazer? Pescam, queimam as florestas ou caçam? O que eles comem? O que os índios costumam comer? Pizza, peixe, sorvete ou raiz? Bom, número 9. Encontre, no caso, a palavra, os nomes indígenas no quadro. Eu tenho oca, tribo, índio, cocar e cacique. Oca? Já achei. Então, agora achem para mim. Tribo, índio, cocar e cacique. Certo, crianças? Essa é a nossa atividade avaliativa de história. Eu espero que vocês façam ela. E até a próxima, meus amores. E boa prova!